Olha a pegada do vaqueiro e Guiú e Lulinha falando de amor Você tem certeza que quer continuar Me encontrando nessa rua escura Não tenho mais ideia do que inventar Eu já usei todas as desculpas Tô com medo que ela descubra Que o fumo é 100% é pra ninguém ver Que o amor da vida nela tá dentro do carro Amando você Esse é o perigo mais gostoso que eu gosto de correr A gente corre o risco E mesmo assim se arrisca E não dá certo isso Eu sou comprometido e ela é sua amiga A gente corre o risco E mesmo assim se arrisca E não dá certo isso Eu sou comprometido e ela é sua amiga A gente é refém dessa mentira Tô com medo que ela descubra Que o fumo é 100% é pra ninguém ver Que o amor da vida nela Tá dentro do carro Amando você Esse é o perigo mais gostoso que eu gosto de correr A gente corre o risco E mesmo assim se arrisca E não dá certo isso Eu sou comprometido e ela é sua amiga A gente corre o risco E mesmo assim se arrisca E não dá certo isso Eu sou comprometido e ela é sua amiga Mas sei que é refém Dessa mentira